Meus amigos, minhas amigas, às vésperas de mais um Natal, perguntei à criança que vive dentro de mim o que você quer ganhar neste Natal. A resposta veio pronta. Quero um colo, meu avô. Quero um abraço, um beijo, nada mais. Uma resposta singela que nos faz refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal. Renascimento, novas esperanças e principalmente agradecimento a Deus pela vida, pela nossa família, pelo que temos e muito mais pelo que somos, pessoas boas e do bem. Obrigado a Deus por tudo isso. Obrigado a minha família. Obrigado a vocês, meus amigos, minhas amigas, pelo fraterno convívio dispensado durante este ano. E que superemos o Covid e tenhamos um 21 com muita paz, com muita alegria e muitas realizações. Uma boa leitura do Tesouro e Seus Contos. Obrigado e até o ano que vem, se Deus quiser, com grandes comentários.